E na manhã desta quinta-feira, a vereadora Ana Mondini participou do programa Bom Dia Matão na Rádio Saudades, onde ela falou sobre os seus questionamentos em relação a alguns salários da Guarda Municipal. Agora nós vamos conversar com ela sobre esse assunto. Ana, o que te causou estranheza ao verificar alguns salários da Guarda Municipal e acabou gerando aí toda uma polêmica na cidade? O problema começou pelo projeto do prefeito que mandou para a Câmara da gratificação para cinco profissionais da área. O que me estranhou a estranheza foi o projeto ter vindo sem como que ele ia ser destinado a essas vagas, para quem queria, se era para o mais velho de casa, se era para o que tinha mais estudo, então não veio nada. Aí quando a gente foi, aí veio, eu recebi, acho que uns 12 profissionais da área que me disse assim, Ana, tem guardas ganhando 13 mil, 10 mil, 8 mil. Falei, como? Ele falou, puxa, que vocês vão ver no portal. Foi quando eu entrei no portal da transparência e vi. Aí o que a gente pensou? Se você passa esse projeto e uma pessoa que ganha 12, 13 mil com mais 30%, para quanto que vai o salário? Foi só isso, a polêmica. Então, aí a polêmica virou muito grande e hoje estamos aí, que eu acredito que vai dar até Ministério Público investigando isso daí. E o grande motivo, então, de tudo isso começou no encaminhamento do Executivo para a Câmara do projeto aí, para que cinco pessoas da guarda tivessem gratificações, fossem nomeadas, no entanto, o projeto não especificava quem, não tinha nenhum critério. Não. E o pior disso tudo é que os profissionais que nos procuraram falaram, Ana, já tem nome os beneficiados. Então, se criou uma revolta muito grande lá dentro. E a gente só, eu só pedi lá na Câmara, eu não pedi, não falei que não era para dar. A única coisa que eu falei, monta a Secretaria de... Segurança Pública, que a gente aprova, o prefeito coloca, os profissionais, qualifica, dá curso. Quantos anos a guarda não tem curso? A guarda não tem automóvel, não tem roupa, não tem armamento, não tem... Aí se cria cinco cargos, para que criar cinco cargos agora? Se o que eles estão pedindo é a Secretaria. Para trabalhar correto, trabalhar com dignidade, pedindo concurso para aumentar o ostensivo da guarda, porque precisa. A guarda hoje não tem transporte para trabalhar, aí vai ficar como? Então, como que fica agora? Vocês aguardam aí do Executivo, então, o encaminhamento do pedido da criação de uma secretaria, ou de um remanejamento ali da guarda, como que fica? O que eu espero do prefeito é que seja criado o seguinte, a secretaria para qualificar, porque diz que com a secretaria vem benefícios do Estado, vindo benefícios, melhora a vida de todos eles. E que esse projeto para os cinco cargos seja dado por merecimento do profissional. Nós temos profissionais ali com 23, 25, 27 anos de casa, então qual foi o critério dado? Critério de confiança do prefeito? O prefeito vai confiar em cinco e não confiar nos 32? É isso que eu indaguei lá na Câmara. Só que fizeram um estandalaço muito grande alguns membros da guarda. E eu não concordo com isso. Eu não trabalho contra a guarda, eu trabalho a favor da guarda, eu quero o merecimento, eu quero o reconhecimento. Mas de todos, não de cinco profissionais. Ok, muito obrigado pelas suas informações, Ana Mondini, vereadora. Obrigado eu pela sua atenção e por me dar a oportunidade de esclarecer tudo. Obrigado a TV Matão, sempre atenta aos acontecimentos que tem em Matão. Muito obrigada. É isso aí, as palavras da vereadora Ana Mondini em relação à polêmica da guarda municipal. Voltamos aos estúdios.